Fala meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sush TV, quem fala com vocês é o Luiz Fernando. E pessoal, estamos aqui pra um vídeo de emergência, né? Tô gravando aqui no improviso porque estamos no final da Trade Deadline, né galera? É, semana de drogas da NBA tá pra acabar e a gente sabia que movimentos iriam acontecer e o primeiro aconteceu faz alguns minutos. Nikola Vucevic era um dos jogadores mais cobiçados dessa Trade Deadline, circulou diversos, diversos, diversos rumores sobre ele, né? Quem iria sair, se ele ia ficar no Orlando, pra onde ele iria ir, quais seriam as melhores opções de trocas pra ele e tivemos a decisão. Nikola Vucevic foi trocado pelo Orlando Magic para o Chicago Bulls, é, Nikola Vucevic agora é jogador de Chicago. Como rolou essa troca, o que que envolveu foi o seguinte, tô com a minha colinha aqui, hein? O Bulls recebeu Nikola Vucevic e Alfaruk Amino, um defensor muito bom, muito versátil, que pode ajudar bastante o Chicago. E o Magic recebeu em troca o Wendell Carter Jr., um pivô com muito potencial do Bulls, tá oscilando bastante nessa temporada, só que ele tem muita qualidade. E o Wendell Carter Jr., que também era um cara que o Bulls tava louco pra se livrar, conseguiu se livrar. E duas escolhas de primeira rodada, é. Bom, muita gente tá falando que, ah, o Magic foi assaltado, o Bulls recebeu muito por dando pouco. O que eu acho é o seguinte, o Vucevic iria sair, é, o Vucevic iria sair, dificilmente ele ia permanecer no Magic, ele tá em outra vibe do Magic. O Magic tá numa vibe de só jogar a temporada e o que der, deu, buscar draft e ficar nesse ciclo eterno de reconstrução. O Vucevic tava em outro nível, jogando nível All-Star, outra parada, ele iria sair. Poderia ter propostas melhores? Poderia. Talvez receber um Andrew Wiggins do Golden State Warriors, que foi muito circulado e tudo. Poderia acontecer. Porém, eu não acho que foi ruim. O Wendell Carter Jr., eu gosto dele, acho que é um bom pivô, um pivô que tem qualidade, um pivô que sabe defender e é versátil no ataque. Não tá numa boa fase, só que tem tudo pra voltar. E o Walter Porter Jr., que tá, tem um contrato horroroso, é gigantesco o contrato do Walter Porter Jr., só que consegue manejar, pode não renovar com ele. E duas escolhas de primeira rodada, que podem ajudar bastante nesse processo de reconstrução, que pelo que parece a Corlando vai querer. E o Bulls entra pra vencer. O Bulls entra agora pra ir pra playoff, né, tendo o Nicola Vucevic, tendo o Zach Lavigne, tendo um Kobe White, dá pra ir, dá pra ir, são peças muito boas pro Billy Dorvan, e a gente sabe que ele consegue trabalhar bem como tem trabalhado. E receber o Alpharo Camino, que é um belo de um defensor, vai contribuir bastante. Pra mim, as duas equipes acabam saindo ganhando de certa forma, só que, óbvio, o Chicago acaba ganhando mais, porque recebe um jogador nível All-Star, um jogador que vai contribuir de imediato pro time, e vai fazer o Bulls dar um salto de evolução que pode chegar a playoff sim. E eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da troca? Esse foi o primeiro vídeo. Se rolar qualquer outra troca bombástica, eu vou fazer um vídeo de emergência aqui também, pra ir sempre informando vocês. E hoje é a tarde, 6 horas da tarde, lembrando, teremos live aqui no canal, onde eu vou falar tudo sobre a Trade Deadline. Eu vou fazer um resumão de tudo que aconteceu, beleza? Então acompanha lá, deixa seus comentários, o que vocês acharam da troca, quem saiu ganhando na visão de vocês, e até mais tarde, beleza? Live hoje, 6 horas da tarde. Não esqueçam aí, pessoal, um abraço, um beijo no coração de cada um de vocês, e ó, tchau!